Carl Caches é um personagem carismático e hoje um dos queridinhos dos fãs de Star Wars. Muita gente pedindo, inclusive, pra ele aparecer em live action, porque o ator, né, o Cameron Monaghan, ele tá aí, tá na vibe, tá disponível, é só ligar a Disney. De todo modo, uma coisa que também é muito especial, além do próprio Carl Caches, é o sabre de luz do personagem, um sabre de luz estiloso, bonito, que a gente vai comentar agora aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos continuar os conteúdos em preparação para Star Wars Jedi Survivor, o próximo jogo de Star Wars que será lançado no dia 17 de março para as principais plataformas da geração nova de games e também PC. O padawan Carl Caches teve mais de um sabre de luz durante a sua história. O seu primeiro sabre de luz foi construído ali na Era do Fim da República, nos últimos anos, durante as Guerras Clônicas. Sabre esse que era utilizado por ele em seus treinamentos com o Mestre Jedi Jarotapal. Aliás, que nomezinho, hein? Foi durante esses treinamentos na órbita de Braca que rolou a ativação da Ordem 66. E Jarotapal e Carl Caches precisaram fugir e tentar escapar com vida. Só que durante o tiroteio num elevador, Carl Caches acaba derrubando o seu sabre de luz, ficando sem a sua arma importantíssima durante o momento mais tenso da história da Ordem Jedi, que foi justamente o momento da Ordem 66, que eu fiz um vídeo sobre a cronologia dos eventos dessa noite da Ordem 66, que você confere aqui em cima no card. Bom, aí Carl ficou, teoricamente, sem sabre de luz. Mas ali, durante a ativação da Ordem 66, Jarotapal, na tentativa de salvar o seu padawan, defende-se e o sabre de Jarot acaba sendo alvejado por tiros de clone troopers. Com isso, Jarot dá o seu sabre de luz, ou melhor, o que sobrou dele, para Carl Caches, e morre. Assim, Carl se exila no mundo de Braca. O sabre de luz de Jarotapal era um sabre duplo, e após os eventos da Ordem 66, acabou se tornando um sabre de lâmina única. Um sabre simples. Durante suas aventuras nos eventos de Jedi Fallen Order, Carl Caches brandia o sabre de luz de seu mestre, Jarotapal, até que, em uma visão em Datumi, o cristal kyber do sabre de luz acaba detonado. Mas é claro que Carl Caches precisava passar por provações para se tornar, digamos, um cavaleiro Jedi metafórico nos eventos do jogo. Então, Carl acaba incorporando elementos do sabre de luz de Sirijunda, que atua, de certa forma, como sua mestre durante os eventos lá de Jedi Fallen Order, ao sabre de luz quebrado de Jarotapal. Assim, fazendo um novo sabre de luz, um sabre de luz de lâmina dupla, como era, originalmente, o sabre de Jarotapal. Ele usa os componentes do sabre de Sirijunda, monta o seu novo sabre de luz e faz com que ele possa, então, utilizar essa nova arma mais uma vez. O sabre de luz, de fato, é a arma de confiança de um Jedi. Carl Caches não seria diferente e você também não é com o sabre de luz Force FX Black Series da Hasbro. Confira aqui embaixo no link para você garantir o seu sabre de luz com a Hasbro. Eu já garanti vários, né, a Hasbro está mandando ver aqui nos conteúdos do Diário Rebelde e você também pode garantir o seu no link aqui embaixo. Afinal, como bom Jedi, ou se, você não pode sair por aí sem o seu sabre de luz Force FX Elite Black Series da Hasbro. A gente vai seguir sempre falando de Jedi Survivor e Jedi Fallen Order por aqui, então, se você quiser acompanhar, é só se inscrever no Diário Rebelde e ativar o sininho Jedi para receber as notificações da Força. Até a próxima e que a Força esteja sempre com você! Força esteja sempre com você!